Ó Miguel, eu até agradeço a pergunta, porque, sabes, uma pessoa quando está de fora, é visto de uma maneira, quando entra lá dentro, lá dentro de Sporting, lá dentro de Porto ou lá dentro de Benfica, neste caso Sporting, que sou eu, vão buscar depois tudo e mais alguma coisa daquilo que é o negativo. Isto não foi nada que eu já não tivesse dito e vou repetir 500 vezes, mas para alguns jornalistas, para alguns jornais, para algumas televisões, não interessa. O interesse é continuar a falar nisto, que é o que interessa. Eu tive muitos anos sem falar com o Jorge Jesus, e ele sem falar comigo, estou com ele e ele comigo. Foi para o Sporting. Para é Sporting, portanto, para a ida dos dois para o Sporting. Para o Sporting. Não faz sentido nenhum. Tu és treinador e trabalhaste com uma pessoa que não fala contigo. É evidente. É impossível. É evidente. Se antes, se antes de tudo isto, houvesse uma oportunidade, um encontro de podermos falar abertamente e ultrapassarmos as divergências, é possível assim trabalhar. Isso só aconteceu depois de eu ter saído. Mas não invalidou que eu estivesse aqui, neste programa, a dizer aquilo que eu tinha que dizer e muitas vezes, ou quase sempre, a defender o Sporting e o Jorge Jesus. E eu não falava com o Jorge Jesus e defendia o Jorge Jesus, de ponto de vista. Porquê? Porque eu acho que tem que haver aqui uma fronteira. Fronteira do lado pessoal e do lado institucional, que é completamente diferente. Felizmente, eu digo felizmente, porque não gosto de estar zangado com ninguém. A minha forma de ser não é esta, mas se tiver que estar zangado, estou. Eu digo, houve essa possibilidade de haver este encontro. E ao fim de cinco horas, que tivemos a almoçar e tivemos a falar, e do futebol, e do Sporting, não sei o quê, saímos dali, não é grandes amigos, mas com uma relação cordial, em que podíamos falar um no outro e confiar um no outro. E assim foi ao longo deste tempo todo. Cheguei a almoçar com o Jorge Jesus, chegámos a falar de várias coisas. Não há nada que impeça que Inácio e Jesus trabalhem juntos no futuro, se esse acabar por ser o entendimento entre Jesus e Bruno de Carvalho. Se não houvesse essa possibilidade, ou aliás, se houvesse essa barreira, naturalmente nem eu me atendia ao telefone quando eu liguei para ele. E falámos normalmente como... Quer dizer, tenho a certeza absoluta, e eu não vou contar o que foi a conversa, que não é o Inácio um entrave de Jorge Jesus continuar no Sporting. Inácio aqui.